Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós trouxemos as nossas mães pra fazer o especial Dia das Mães. Ontem foi Dia das Mães, espero que vocês tenham passado um domingo gostoso com a mãe de vocês, com a pessoa que criou vocês, que vocês vão, vocês consideram mãe ou de sangue ou não? Mas é isso, né? Mãe, uma só. E a gente trouxe as nossas mães aqui. Se apresentem, qual que é o seu nome? Eu sou a Érica, mãe da Nath. E o seu? E eu sou a Elayne, mãe da Isadora. Ah! A gente vai mostrar pra vocês como é que é a nossa dinâmica com as nossas mães. A gente vai falar um pouco de K-pop, porque esse canal não é de K-pop, não é? É a coisa que a gente mais ama. É a coisa que a gente mais fala o dia inteiro. Começando aqui, a gente vai falar, tipo, a Isa vai ficar um pouco com a Maliella, vai ficar um pouco com a minha mãe, a gente vai responder primeiro umas perguntinhas, depois a gente vai fazer uns games com as nossas mami de K-pop. Tá pronta? Pronta. Olha, ela mesma me chamou, porque ela compartilha tudo comigo, nesse dia ela me chamou pra conhecer música pop coreana. Tem uns dois anos, né? Dois anos. E simplesmente amei. É, uns alunos meus representaram, porque eu sou professora. Eu apaixonei, mas quando eu te mostrei, eu não era K-pop ainda. Eu só, tipo, falei, olha, mãe, esses bichinhos aqui que estão fazendo sucesso. Esses japa. E eu já fiquei encantada com aqueles meninos dançando, com esse cabelo colorido. Na época eu achava tudo igual. É, tudo igual. Hoje, glórias a Deus, eu sei que ninguém é, nem nós. Sabe de ver. Então são muito diferentes. Foi BTS. É, foi BTS. E eu amei. Ah, ela um dia deitou na minha cama, uns três anos atrás, e bem bonitinho falou comigo assim, mãe, eu tô gostando de uns coreanos. Foi de jeito. Eu posso te mostrar? E eu falei assim, claro, vamos ver. E daí eu fiquei conhecendo o primeiro grupo, que foi o BTS. E foi amor a primeira vez. Sim, com certeza. E eu, assim, uma coisa que mais me encantou no mundo asiático, principalmente a Coreia do Sul, é ver o respeito que as pessoas têm umas com as outras. Essa questão da hierarquia na idade, o respeito que o irmão tem pelo irmão mais velho, o funcionário com o patrão. As relações mesmo de pessoas amigas, sabe, assim, a princípio parece um pouco estranho pra gente, mas depois você vê que isso, falta um pouco disso hoje, na nossa cultura. A inocência deles, sabe, assim, lógico que tem as coisas como aqui, mas assim, eles são mais respeitosos, mas assim, infantisam de certa maneira. E eu acho que isso falta pra gente. Haja vista que vocês veem aí um show de Sandy e Junior vender, as pessoas estão carentes de coisas inocentes, né? Me tomo, mãe. Isso mesmo, concordo. Fada. Eu gosto muito do lance deles largarem os sapatos do lado de fora, antes de entrar em casa, porque a gente sai na rua e vem trazendo tanta bactéria, tanta coisa ruim, né? Então, assim, esse costume deles é, assim, muito legal. Tenho vontade de adotar na minha casa. Pouco tempo a gente teve em São Paulo, né, filha? Aham, rastei eles pro restaurante coreano. Sim, e assim, eu amei. Porque a gente tem uma coisa em comum, que é a pimenta. Adoro comida pimentada. Olha, é muito, lembra de todos. A gente escuta de tudo. Tudo. Porque eu gosto de tudo. E tem acepção. Mãe, tem comeback. Vamos lá ver. Aí, daquele comeback específico, a gente fica desdivindo aquele comeback. Começou com BTS, né, sempre. E depois veio EXO, lógico. E foi vindo GOT7, MONSTER EX, BIG BANK, É MINHA PAIXÃO. SETI. Ah, fala, mas tem tanta coisa. SEVENTEEN, ICON, BLACKPINK, óbvio, um top da linha, né, mas tem GROW GENERATION, FX, RED VELVET, MAMAMOO, TWICE, WINNER, que a gente escutava demais. WINNER, demais, SHINEE. A gente escutou tudo, gente. Tem os meninos lá da SM, os mais antigos. SUPER JUNIOR, MARAVILHOS. Eu sou K-POP, gente. O MONSTER EX, tem o EXO, AMO, o BTS, que é o GROUPOOT, que foi o primeiro, e que, né, BLACKPINK, tem o MAMAMOO, MAMAMOO, e tem várias outras, né. Nome de dorama, não vou lembrar. É, nem o MAMOOP. Mas o que eu amei, foi um do J.O. Chama 100 Days My Prince, foi o último que ele fez, que ele era o Imperador. É, que passa numa época antiga, né, como se fosse uma idade média deles lá. Maravilhoso. Eu amei. E do Parque Sojun, também aquele da Secretary King, que eu amei. Do Sokan Jun. O que mais? Do Parque Bogum. Do Parque Bogum. A gente gosta muito dele. Um que a gente amou também foi o KONU, o GUNN BEAUTY. GUNN BEAUTY, amei. Nó. Top. Eu acho normal quem gosta de pop, gosta de K-pop. É um passo, né? É. Eu já tive facilidade, porque eu gosto da música pop, né. Então, assim, o dia que ela me apresentou o K-pop, eu achei que era a mesma coisa. Adorei. É o que eu sempre falo, gente. Sensacional. O pop coreano é um pop da Coreia. É só você... Se você só gosta de pop, é só você abrir a cabeça e sem preconceito que você vai gostar do K-pop também. Olha, gosto de todos. Mas, assim, se for falar impactantes, do BTS, Idol, Dope que eu amei, mora no meu coração, Blackpink, DUDUDU, It's Agora, DALA DALA, Big Bang, que é a minha banda preferida, né? Fantastic Bang. É o mesmo da Isadora também, ela ama. Arrasou. É, se eu pudesse, eu casava com o Jungkook, né? Maior Jungkook stan, gente. Maior. Sim, são todos lindos. É, todos, assim, adotados, né? Mas o Jungkook, eu acho ele sensual demais, maravilhoso. Ah, é só amor, né? Dança muito, dança muito, canta muito, faz rap. É, maravilhoso, dança pra caramba. É, não tem como não. Todos. Mas, assim, quem que é sua ultimate bias? D-Dragon. Depois, assim, apaixonei com T-Ming, do Shiny, Jackson, do GOT7, Taehyung, do NCT, Vi, Jungkook, I AM. Você gosta do TEN dançando. Do TEN dançando. A Lisa, no Blackpink. A Yeri, no Red Velvet, adoro ela. A Amber, no FX. Seventinha, você gosta muito da China Line, né? Adoro. June. Ah, você gosta do Vernon. O Vernon, adoro. Pra mim, ele é americano, ele não é coreano. Muito lindo ele. o Dino, que ele lembra muito o T.I.U. pra mim, do NCT. Que é o Blaise Bayer, do NCT. Muita gente. É todo dia que a pop é aqui em casa, gente. Todo dia. Eles são de casa. Todo dia. Eu acho que a Isadora, depois que ela conheceu a cultura coreana, ela, eu acho que ficou mais interiorizado nela, esse respeito. Sabe? Eu acho assim, uma gracinha. Eu sempre levei ela pra fazer danças. Chegou num certo trecho da vida dela, que ela abandonou, tomou birra de dança. E agora, ela voltou a gostar de dança. Então ela fica lá em casa, na sala, dançando, ensalhando os passos, né? Então assim, eu acho que voltou, né? Eu voltei até aquele amor que eu tinha pela dança, que eu tinha perdido ao longo do tempo. Então nós vamos fazer uma brincadeira aqui, porque vocês sabem como é que é difícil se acertar a idade de Aydon, né? Porque sempre eles parecem ser mais novos do que são realmente. Então assim... Eles fazem vitamina de formola o dia inteiro. Então bora, eu separei quatro Aydos aqui, duas meninas, dois meninos, pra ela descobrir a idade deles. Vamos lá, mãe. Primeiro que eu vou mostrar pra você é um menino que chama Teimin. Sim. Olha pra cara desse ser humaninho aqui e me diz quantos anos você acha que ele tem. É, a carinha deles é tudo de novinho, né? Então assim, eu vou... vou chutar. Eu acho que ele deve ter uns 24. Na trave, mãe. Jura? Na trave, na trave, na trave. Tô ficando craque mesmo. 25. 25. Ótimo. 25. Quase. Na trave, trave, trave. Agora vamos pra uma menina, gente. Sunmi. Bom, ela, eu acho que tem uns 26. Acertou? Miserável. Acertei? Acertou. Jura? Agora, mais um idol masculino. Rain, um dos maiores solistas. Ah, eu acho que ele deve ter uns 23. Errou! 23? É, errei. Errou, mas errou assim de longe. Ele tem 35. Jura? Ah não, é mentira. Eu não acredito. Olha só, gente, 36 anos. 36 anos que ele tem na cara, nessa lata perfeita. A última, é a boa, também, uma das maiores cantoras coreanas. Eu acho que ela tem... 26. Vou te dar uma... Se quer que eu te dê uma dica, nessa última é mais. É mais de 26. Mais de 26. Mais de 26. Então ela tem 29. Errou! Não, ela tem 32. Ah não, não parece. 32 anos, essa lata é maravilhosa. Esses dois últimos, então... Ah, mas ó, você acertou uma, você já entrou na trave, em um também. Só os dois últimos que eu peguei realmente de sacanagem mesmo. Porque a boa e o Ren, eles são a idos mais velhos, mas eles têm cara de novos. Então eu peguei... Ele me ligou direitinho. Nós vamos fazer um Casa Matou Beijo. Você já viu esse vídeo, você já viu no canal, a gente já fez. E eu coloquei 12 nomes aqui, ou seja, vai ter quatro rodadas. Tá bom. As duas primeiras, eu vou fazer como se fosse pra você. Depois das outras duas, eu quero ver se você me conhece. Você tem que fazer como se fosse pra mim. Porque, na moral, a gente fica o dia inteiro vendo essa bosta desse K-pop, pelo amor de Jesus. Você me conhece, cara. Não vem errar, não. Vamos começar. Os meus são meus, né? Os meus são seus. Então tira três. Tira três. Tá. Sai o Kai. One Hole. Difícil. Isso vai complicar a minha vida. E o Teil. Nó foda, hein? O One Hole é meu bias do Monsta X. O Teil é outro bias meu. O Kai não é um bias meu. Eu admiro muito ele. Sou doida com ele. Admiro ele demais. Mas não é meu bias. Então, assim, eu vou casar com o Teil. Eu vou dar uns pegos no One Hole. Porque ele é gostoso. E vou matar o Kai. Que isso, mãe. Eu tô chocada. Mas é porque, realmente, o One Hole e o Teil são só os bias do NCT. É, não posso, né? Nessa altura do campeonato, trair meus bias. Não posso. E o Kai, infelizmente, eu amo a minha paixão. Mas eu não vou ganhar. Tem muita gente querendo. Viu, Kai? Eu também... Sabe que você sabe com as pessoas erradas. Dinu. Do Iner. O Léo do Vix. Muito difícil, gente. Não. Ai. O The Dragon? Meu Deus do céu. Não. Infelizmente. Amo o Dinu. Eu acho ele a coisa mais fofa do mundo. Mas o Léo do Vix é uma coisa andrógena, uma coisa, assim, maravilhosa. Gente, você gosta? Você adora uns páscaras andrógenas, né? Mas tem o The Dragon também. Eu vou casar com o Léo. Chocada. Vou dar uns pés no The Dragon. Porque eu acho que o The Dragon, ele é assim, aquela coisa que eu preciso cuidar, admirar, mas ele é meio doidinho. Pra casar, não sei se ele é pra casar. É, não sei também. Vou matar o Dinu. Tô fofo, mas... Agora é pra você, né? Agora já começou a dificultar. Eu quero que você pense como se fosse eu, mãe. Ai. Boa sorte. Mãe, você é minha progenitora. Você me pariu, velho. Por favor. Pensa como se fosse eu. J.R. N.C.T. Uhum. T.Yong. N.C.T. N.C.T. também. E o T.L. Não, essa nem eu. Você tem o que eu faria. Foda. Tá, mas eu sei qual que eu faria. Eu sei o que eu faria. Eu sei o que você faria. O que eu faria? Mãe, pela mão, não erra, mãe. Eu só tô na dúvida do T.L. Contei minha aqui. Aham. Porque você já casou com o D.R. Aham. Mas ele conhece. Eita. Agora. Não sei se o mais novo ou o mais velho. Regula, né? Pois é. Vou te dar uma dica. O que que conta mais pra você? Experiência? Masculinidade. Tá. Não, não tá doce. Você vai dar uns pega no T.L. Óbvio. T.Y.T. T.Y.T. E você vai matar o Temmin, nosso lindinho. É, porque o Temmin é muito uma poletinha pra mim. Não tem como. Então, vamos lá. Os três últimos. O Baeco. Baeco, do Nust. Do Nust. Jackson. Junko. Essa é difícil também. Difícil também, né? Deixa eu pensar também, pra eu passar as vibes. Mas eu já sei o que você faria. Eu também acho que eu sei o que eu faria. Que todos são gatos. Você não gosta de um biscoiteiro? Não gosta de um biscoiteiro. Tem um aí que não teria vez comigo. Eu sei. Ele é o Baeco de muita gente. Aham. Mas você mata a rei. Aham. E apesar de estar chegando meio que agora no churrasco, você casa com o Baeco. Mas você não gosta de um biscoiteiro. Você dá uns pega no Junko. Lógico, eu pego no Kuki. O Kuki e o Mato Jackson. É. Que é biscoiteiro. Isso mesmo. Então é isso, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer nossas mães. Agora, assim, considerações finais. Vocês que são mães, assim. Nós somos adultas. O que vocês, como mulheres que têm filhas, que desde novinhos, muito novinhos, eram fãs de coisas? O que vocês têm a dizer para as mães que não conseguem compreender sobre o K-pop, que acham, às vezes, uma cultura? Por que meu filho gosta disso? O que vocês têm a falar para essas mães? Eu sempre acompanhei a Isadora nos gostos dela. Eu acho que isso é essencial. Você saber o que seu filho está fazendo, o que ele está assistindo, o que ele está gostando. Conhecer o gosto do seu filho. Isso é muito importante. O que mais me encantou com o K-pop, de uma maneira original com a cultura coreana, a maior parte dos meninos saem de uma miséria pela música. E eles prezam tanta família que, às vezes, estão ali tendo 10, 12 horas, dançando, chegando à exaustão do corpo, da voz, para mostrar esse requinte de coisa boa para a gente, para ajudar a família. Isso me encanta neles. E fora todos os benefícios que trazem para os filhos da gente. Por exemplo, para a Natália, por uma depressão. Então, eu tenho que amar esses meninos com toda a força do meu coração. Nós podemos dizer como mães, né, Eliana? E como que essa cultura só traz benefícios para os filhos da gente. Você que tem um preconceito, deixe de ter. Porque é maravilhoso. Eu estou falando uma coisa que eu estou amando. É a aproximação da Isadora e da Natália. E foi o Ken Pop. O Ken Pop que uniu a gente. Eu perguntei, né? Porque são mulheres de gerações diferentes, né? Só é, a geração é diferente. Eu sou 6 anos da Isadora e nunca ficaria amiga de outro que eu bela. Onde? No mundo? E você agora tem 20 anos? Nunca. É uma tribo muito plural. Então é isso, gente. E eles estão expandindo. Então, se preparem. Se preparem. Só aceitam, gente. A turu surta. A onda Ken Pop está chegando. E vocês aceitem. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Um beijo. Obrigada. E é isso. Ai, não. Não.